Vocês pediram pra ver ele, mas... Ele é bonzinho, gente, ele não bate forte Ó, é porque eu tirei ele da brincadeira dele, ó Eu tirei da brincadeira dele, ele tá brabo comigo Ele tá brabo, esse bobinho Ele tá muito bravinho Olha pra ele, seu mal-educado, ali, ó Olha pra câmera, ali a câmera, ó Olha como é que ele tá com a cara de puta Ele brinca muito, mas ele brinca, ó Ele brinca fofinho, tá vendo? Ó, ele é fofinho, bonzinho Bonzinho pra visita, finge que é bonzinho Finge que é bonzinho Finge que você é bonzinho, cara Finge que você é bonzinho, cara Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Fala aí, galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max E, galera, o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal E dessa vez eu trago pra vocês o game Moo Eu acho que se pronuncia assim Tipo uma vaca Nooo E o jogo é ambientado em 1890 Onde nós controlamos uma garota que tem medo de envelhecer E, de repente, ela acorda em um local desconhecido E, aparentemente, esse game aí vai representar a linha da vida desta personagem Não entendi muito bem Mas vamos ver se a gente entende jogando Como vocês já sabem Apaguei as luzes, aumenta o volume do headset Olha debaixo da câmera Olhadinha de quando eu olho acendendo o armário Que nunca se sabe, rapaziada Já deixa o seu like Se inscreve no canal Se você quer não é inscrito E vamos botar aqui, ó Nouvelle partie Porque o jogo é em francês, mano Só tem francês Não tem nem inglês a parada Então vamos em francês mesmo, véi Tá, já comecei? Eita, já comecei? Ó, Memento Mori Ih, rapaz Memento Mori Isso aqui, se eu não me engano, é um negócio assim Eu posso estar errado Mas é mais ou menos isso Que é tipo assim É uma expressão que te lembra que você vai morrer Entendeu? Tipo assim, quer dizer isso Entendeu? Lembre-se que um dia você vai morrer Então tá, tô lembrando, né? Fazer o quê? Quadro bacana Caraca, mano Visual bacana Tem um negócio de interagir aqui, parece Cadê? Interagir Tá Eu tô jogando no controle Porque o jogo falou que era indicado jogar no controle O que é isso? O quadro cagou uma chave, mano Interagir Peguei Uniclê misterioso Que foi Uniclê Cachê Derri Cicadrê Entendi nada É uma chave, beleza Tá bacana Temos aqui um tapete show de bola E a porta aqui Que provavelmente é o nosso caminho de saída Ó, já falo pra vocês inicialmente Que o visual do jogo É bem interessante, hein? Vamos lá Uma escadaria Uma senhora Cara, eu acho muito louco esses quadros antigos assim, saca? Como eles representavam Que era uma pintura Realista, né? Que eles tentavam fazer Mostrando ou o ambiente Ou uma pessoa Memento Tá Abriu o memento Deixa eu aumentar mais o volume aqui Que eu tô achando o volume baixo Vou botar na taloca, mano Ó, temos... Eita, tem uma piscada estranha, né? Aqui temos um provador, eu acho, né? De roupa Aqueles negócios de... Tipo, pra botar espadilho, né? Eita Ih, rapaz Ih, rapaz Tem um negócio do mal ali, hein? Vamos dar uma olhada aqui Vestidão da Dimitrescu Olha, mano Que quadro da hora Tá me lembrando também um pouco O visual do Layers of Fear, tá? Ai, mané Tá cheio de verme nas frutas, velho Nossa senhora Tá O que que é isso aqui, irmão? Vou chegar com a certa cauta Eita, caramba O bagulho deu um zoom Do nada Ih, opa Eita Viu um negócio lá atrás, mané O que que foi? Eu vi um negócio lá atrás, tio Atenção A votre sanité Ele influencia o ambiente Mantenir Por respirar Não tem de nada LT, RT Tá O que que faz? Ah, respira LT, RT, respira Então vamos Tá Precisa ficar respirando direto? Bela mecânica Podia ter um jogo assim, né? Que você tem que respirar Piscar Soltar pum Cara Eu não queria falar não Mas isso aqui Eu acho que é uma pessoa, velho Isso aqui não é um manequim não, mano Isso aqui é uma pessoa Que tá posicionada Como um manequim E te falar mais uma vez Visual Fantástico, mano Ó, e tem uma perna de caranguejo ali mesmo, mano Deixa eu respirar Tá Então, assim Eu acho que alguma Aparentemente algumas ações aqui Vão fazer o personagem ficar Meio nervoso Opa Escutou o barulho Vamos dar uma explorada aqui Pra ver se a gente acha alguma coisa Interessante Mais verme no pão Cupcake antigo aqui Parece que o local tá abandonado Há bastante tempo Eu tô um pouco desconfiado De dar as costas Pra isso aqui Tá ligado? E eu vi que tem um fio Que sai da mão aqui, ó Vamos seguir esse fio O fio vem pra cá Tá, vem pra essa porta aqui Que está trancada Trancada não Ela nem interage na real O que é isso? O que é isso? Bule aranha? Eita Pra eu olhar um bule com perna de aranha, irmão Dá pra interagir Eita Eita Bule aranha Bule aranha É o bule aranha, mano Tá, deixa eu respirar Não funcionou Tá Ó, aparentemente tem uma passagem aqui por baixo Beleza Cara, isso aqui tá me lembrando também O castelo da Dimitrescu Isso aqui tá me lembrando bastante Resident Evil Tá, LB, RB É o termo de empurrar um pé Ah, tá Então é tipo um braço ou outro Braço ou outro Beleza A mecânica é meio estranha, né? Mas tudo bem Olha, tem um camarada aqui Que claramente não conseguiu passar ileso Espero que não seja o nosso caso Fiquei parado Ih, ih Ai Ih, rapaz Ih Ó, o bule aranha O bule aranha Que isso? Tá, beleza Temos Temos alguém desejado aqui nesse local E quebrou o nosso amigo, mano O bule aranha, véi Por que eu saio daqui? Nossa, saiu direto Tá, ele deixou uma chave Vou pegar Não sei Tá, é uma chave Provavelmente pra aquela porta, né? Em resumo Ah, a gente saiu naquele Ah, a gente saiu naquele Mesmo salão, velho Tá Deixa eu respirar Tá Então Possivelmente é pra cá Exatamente Destrancada a porta Bem da hora O visual do jogo, mano Bem da hora Tá Eu gosto de apreciar os quadros Eu acho bem interessante A gente tem uns Ué, é a mesma sala Que eu tava, irmão É a mesma sala Ué Pisquei Ué, pisquei sozinho Eu não apertei nada, não Ué É o mesmo lugar Ou é outro lugar? Ué, acho que é outro lugar É outro lugar, mano É outro lugar, ó Tem uma trilha de ketchup E tudo aqui, ó Tá, vamos lá Salve Verguer Uou Não entendi nada Seja lá quem for Eita, poxa Eita, poxa Tá, peraí É, pra lá eu não vou, não Vamos subir, vai Vamos subir Qual foi, mano Qual foi, pô Qual foi, pô Eu olho pra direita Ou pra esquerda, meu irmão Ah, é outro manequim daquele Vou respirar Que o cara tá nervoso O cara não é a garota, né Olha, tem uns rachadinhos ali Tá vendo, ó Isso Cara, isso aqui é uma pessoa, véi Isso aqui é uma pessoa, velho Olha, o jogo Pelo que dizia a sinopse Que também tava em francês Eu tive que traduzir Falava que era em relação à vida dela É como se fosse a linha da vida dela Então será que a linha da vida é literalmente uma linha Qual foi Ih, apareceu um bebê Nossa, não é um bebê, mano É uma boneca Toda sinistra, véi Tem que respirar Tá, acho que eu tenho que botar nela É isso? Calma, calma, calma Botei É isso É isso Eita preula Ei, rapaz Ei, rapaz Nossa, ele correu sozinho, gente Ele não, ela Correu sozinha Ô, louco, tio Então eu acho que é isso Tipo, ó Ai, voltei pra aquela salinha, mano É isso, então A linha da vida, né Ah, o quadro mudou também, não É, eu acho que o quadro mudou, velho E essa figura central é a mesma Ou eu tô ficando doido, gente Não sei Tá, então vamos lá Ela tava jovem Não é isso? Passou o tempo Acho que ela teve um filho A fala da interpreta Ei Ei Eu tô armando a Glock Pode entrar, hein Errou, mano Pô, podia ter olhado Se eu ia me esconder ali, né Dei mó linha Se fosse de mecânica De se esconder Eu tava morto Tá A linha continua Tem algumas coisas aqui, ó Tentando cortar a linha, né Parece Parada interpretativa, mano E aqui, de fato Eu acho que cortou a linha Não foi? Impressão minha Cortou, né Cortou a linha, ó Tipo, interrompeu a linha da vida É isso? Sei lá Estranho Muito estranho Muito estranho Tem alguma coisa aqui Tá Tá, vamo lá Mori Ó Memento mori Chegamos no mori Tem mais umas caveiruscas ali na frente Eita 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 Bicho feio Não, bonito Bonito Bicho bonito, mano Bela gengiva Caraca, cara E agora? Será que essa porcaria vai subir aqui? Voltou Tá, então provavelmente é pra cá Sabe o que você aqui tá me lembrando? A Lisa Trevor, mano Do Resident Evil 1 Remake Beleza Vamo ficar de olho aqui Ai, 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 ai Foi pra lá Pera aí Então se foi pra lá Eu vou pra cá Se foi pra lá Eu vou pra cá, mano Que isso? Tem nada aqui? Ferrou, tipo Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Perdi de vista Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tá, pera aí Vou pra lá Beleza Pra cá, então Parecia que eu não tinha nada O problema é que eu não dei o tempo De eu ver direito, né Isso é o problema Tá, aqui tem caminho pra lá Aqui também tem caminho, velho O que é isso aqui? Quadro Puta, velho Tá, pra cá tem coisa Se ela passa por baixo da mesa Seria bom, hein Passa Ah, tá caindo ketchup Cara, que visual da hora, mano Que visual da hora Muito, muito da hora Tá, mais uma chave Que eu não vou nem me atrever ali Ela tá pra lá Então a chave deve ser daqui, né Isso Boa A chave é daqui Aqui nós temos mais uns Caraca, mané Ketchup pra todo lado Qual foi Caraca Ela tá aqui Vai, corre, corre Nossa, mano Vai, 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 vai Eu não consigo correr mais do que isso Tá na minha cola Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Voltei pra aquela salinha, né Ah, acabou Acabou Bom, olha só Pra dar um pouco mais de contexto pra vocês Esse jogo Ele foi feito por estudantes De desenvolvimento de games E eles fizeram E eles fizeram, se eu não me engano Em duas semanas Esse projeto aqui Vou falar pra vocês Extremamente promissor Tá Assim, a parte visual Né, se tratando Ainda mais se tratando De um projeto independente Fenomenal Realmente muito bem feito Muito bonito Muito bem ambientado É, a atmosfera geral Me causou uma certa tensão Um certo desconforto E ao mesmo tempo Uma certa curiosidade Né, foi a mesma coisa Mais ou menos que eu senti Quando eu jogava Bioshock Que eu olhava aquele cenário Né, aquela Aquele cenário de Rapture Criado ali no fundo do mar Aquela coisa toda Eu gostava de olhar os objetos E tal E também foi a mesma sensação Que eu tive em Layers of Fear Que eu gostava também De olhar o cenário Ver se o cenário em si Contava uma história Que às vezes o jogo faz isso Ele tem uma certa Parte de interpretação E o próprio cenário Vai te dando dicas Não entendi exatamente Qual foi a linha da vida Completa, né Mas aparentemente foi isso Ela teve ali Um período jovem, né Tinha uns vestidos Uma parte assim Mas que Remetia a parte visual Depois seguiu ali Onde ela teve um filho Mas de fato No final das contas Eu não entendi o que aconteceu Se você tiver alguma interpretação Comenta aí Tá, com certeza Algum de vocês vai interpretar melhor isso aqui Mas de qualquer jeito Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por vocês terem assistido Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu comentário O seu like E até a próxima aí Valeu Tchau 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 Tchau